Pessoal, para você que quer acompanhar como que está a nossa área do Sistema Paz depois da sobresemeadura, neste sábado agora vai fazer duas semanas, 14 dias que foi feito a sobresemeadura e muita gente comentou, questionou, de fazer em cima da braquiária, que a braquiária não ia deixar o pasto do inverno vir, que ia ter competição, que ia abafar e aí nós vamos mostrar para vocês, 15 dias depois do plantio, como é que está o pastinho o pastinho do inverno, vindo aqui no meio desta braquiária olha aqui, aqui vocês podem observar a ervilhaca, a aveia e aqui tem os fiapos do azevem vindo está vindo dentro da braquiária, estão vendo aqui, isso aqui é tudo pasto do inverno a braquiária ela deu uma travada, porque como foi plantado com a máquina, a plantadeira ela acabou cortando bastante a braquiária, então com isso, vocês estão vendo que tem muita palha seca essa palha seca que é resultado do corte da plantadeira então o que nós tivemos aqui, nós tivemos uma cobertura de solo e nós tivemos um plantio bem feito esse pé mais alto aqui é a mombassa a mombassa aqui não é um negócio bom para fazer sobresemeadura porque a máquina não corta direito e fica alto e o certo é roçar, eu vou roçar isso aqui depois, quando eu estiver dando pastejo do pasto do inverno, aí nós vamos fazer roçar mas se tivesse só a braquiária, olha como fica bonito que nem aqui onde só tem a braquiária baixou toda aquela palhada, cortou, picou e com isso o pasto do inverno ele vem, que é uma beleza aqui no meio aqui, isso aqui é tudo pasto do inverno olha como ele cresce bonito aqui no meio da palhada nós estamos já vai fazer vai fazer uns 20 dias que não tem chuva e o pastinho vem embora vamos ver se tem umidade aqui embaixo aqui ó a terra está úmida está bem úmida ainda olha aí que beleza terra é pura raiz ó, é uma esponja se a gente puxar ó, é pura raiz essa terra ó ó, não é mais terra gente, isso aqui é uma arranhada de raiz da braquiária pensa só olha aqui olha como que a gente vai puxando ó, e vai saindo os pedaços como picou ó bem certinho a plantadeira é cortada e vai saindo os pedaços então isso aqui é algo muito bom então nós temos uma palhada muito boa né e nós ainda vamos continuar tendo a braquiária ali no meio enquanto que não der essa braquiária vai continuar está crescendo né junto com o pasto de inverno e a braquiária ela não interfere no crescimento ó estão vendo aqui que a braquiária a aveia aqui ó está vindo bem o azevem está vindo bem a ervilhaca está vindo bem não tem competição então novamente a gente mostra para vocês sistema paz um sistema excelente para o produtor trabalhar na propriedade seja para gado de leite ou gado de corte para a gente formar um solo bem bonito aqui depois na sequência no verão vai vir milho novamente com a braquiária olha que espetáculo isso aqui gente ó olha que coisa linda o passo do inverno vindo no solo totalmente coberto ó estão vendo aqui ó olha aqui ó pastinho do inverno aqui ó show né esse é o sistema paz cada dia mais apaixonado por esse sistema e como eu sempre brinco o sistema paz é a salvação do produtor de leite seja em épocas de estiagem seja em épocas de excesso de chuva para quem quer ter um cultivo mais sustentável este é o melhor sistema que existe é o melhor sistema que existe e aí